Música Como divorciar e casar novamente sem, ó, como divorciar, casar novamente sem cometer Isso aqui, ó, sem cometer o adultério. Como? Olha o detalhe interessante que existe no texto. A última diferença é a mais interessante, o vocábulo além. Esse vocábulo grego que tem aí, ó, aquele que casar com outra. Esse detalhe aqui que eu vou pegar, outra, parece referir a qualquer mulher. E aquele que casar com outra, parece referir a qualquer mulher, beleza. Beleza? Seja casada ou não. Mas, agora vem o detalhe, ou seja, diz assim, ó, aquele que se separar e casar comete adultério. E aquela que casar com ele também comete adultério, certo? É isso que o texto está dizendo. Vamos lá ler Marcos lá novamente. Marcos diz assim, Matheus tem a exceção, mas vamos ler Marcos que não tem a exceção, ó. E ele lhes disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Beleza? Então, pegar bem seco aqui que é em Marcos. A última diferença mais interessante, o vocábulo além, parece se referir a qualquer mulher, seja casada ou não. Mas, na lei judaica, o adultério só se dava ao envolvimento com a... Olha isso aqui, gente. Olha aqui onde que se dava adultério. Com a esposa de outro homem. Isso nós temos em Deuteronômio 22, 22, que diz assim, ó. Quando o homem for achado, deitado, com mulher casada, com marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Essa particularidade está em Deuteronômio 22, 22 e Levítico 18, 20. Então, o que ocorre? Na lei judaica, o adultério só se dava ao envolvimento com a esposa de outro homem. Então, se o homem separou-se da mulher e casou com uma mulher solteira, não é considerado adultério. Entenderam o raciocínio agora? Então, quando diz aquele que... Igual o Marcos, aquele que casar com a mulher. Aquele que deixar o marido. E casar novamente comete adultério. Opa! Tá. Comete adultério. Porém, o adultério só cometeria, caso esse homem que se separou da sua mulher, casasse com uma mulher que fosse casada. Entenderam o raciocínio agora?